Ah, meu Deus, quem é Jesus? Meus irmãos, quanto mais aguçamos nossas sensibilidades, vamos nos dando conta do tamanho da misericórdia do céu para conosco. Tudo é feito de acordo com a nossa capacidade de entendimento. A natureza não dá salvos, nem Deus violenta consciências. Ele nos espera, Ele nos aguarda. Quem é Jesus? Sim, Ele se encolheu, Ele se abarrou para habitar entre nós. Sua doce encarnação nesse mundo foi sacrifício bem maior do que o que se viu. Já era o mestre da luz, o arcanjo que recendeu diretamente no mar. O comando espiritual do planeta, sarça que queima bem antes do monte Sinai. Sejam todas por amor encontradas, pacificadas e regeneradas também. Sim, pobrezinho nasceu, carpinteiro cresceu, que amoroso rapaz se perdeu de paz. José e mãe maria foi encontrado no templo pregando arras. Montanha acima falou, escutou nossas queixas, nossas dores em Ti. Reconciliou o céu com a terra, e do calvário mesmo humilhado pediu. Perdoários, pois não sabem o que fazem, São qual crianças mais ignorantes que iriam lá da luz. Entregou assim ao Pai seu Espírito, nos prometendo estar conosco até o final. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus? O médium de Deus, o irmão sideral, servo e senhor, consolador dos aflitos, proma e conteste da solicitude do Pai. Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? O dissipador das trevas em mim, todo perdão, renovação, livre amigo, a luz do mundo acesa em meu coração. Aplausos